Mark Wahlberg está sentindo na pele como é ser um cristão declarado em Hollywood? Sim, meus queridos heróis, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e também vamos dar uma dica de filme que ele produziu, não é isso, Elvis? Roda a vinheta! Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis e mais! Mais! Olá queridos heróis, nós temos uma dica especial para vocês, uma loja de camisetas online atualizadíssima, no melhor estilo nerd, geek e cultura pop, com um tecido muito confortável e várias estampas incríveis, exclusivas da Zufa Story. E para conseguir aquele desconto, é claro, é só usar o cupom HEROISEMAIS que vamos deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Aproveite! Olá queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake e eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop para você! Antes da gente começar o vídeo, queríamos agradecer ao membro do canal Dica HQ que indicou para a gente essa notícia e aí queríamos agradecer demais, ele foi ali no grupo do Telegram e você que ainda não é do grupo do Telegram, vai no link que a gente deixa aqui embaixo e entra no grupo que lá tem muita coisa legal também. É, vai lá e lá a gente conversa com você e você também deixa pautas para a gente lá no Telegram, isso mesmo, deixa pautas lá e indica alguma coisa que você viu e ajuda a gente a fazer esse trabalho, porque aqui, sem você, nós não somos ninguém, ninguém mesmo. É, vamos começar aí, cara, falando desse assunto. Vamos então nessa matéria, galera, vamos abrir para vocês aqui no site About Into Comics e aqui está falando, eles falam um pouquinho sobre o filme, mas fala que o Mark Wahlberg está sentindo na pele, Elvis. Agora, depois de algumas declarações dele sobre ser mais conservador cristão, católico, praticante, ultimamente ele vem fazendo muitas declarações. Sabemos que o Mark Wahlberg não é um santo, já fez muita merda aí na vida. Ah, mas todos nós somos, né, cara? Mas todos nós somos assim, temos muitos problemas, erramos pra caramba. Não, e esse é o motivo da gente procurar Cristo, a gente procura Cristo porque a gente sabe que a gente somos merdas. É, somos merdas mesmo. Então, aí vem, Elvis, aqui está dizendo, né, projeto passional, no caso, pessoal de Mark Wahlberg, supera a diversidade em mais de uma maneira. Dizer que Hollywood despreza os cristãos é como dizer que os fãs de Bills não gostam de Tom Brady, é como chover no molhado, né, cara? Não há melhor o exemplo e discrepância entre crítica e público que olha para a trilha sonora de Rotten Tomatoes de qualquer filme cristãos. Você não pode esperar que aqueles que acreditam que crianças de 4 a 8 anos de idade podem ser transgêneros, ser uma visão favorável de Cristo, nem é preciso dizer. Pois é, cara, pois é, é isso aí, é bem claro que a matéria, assim, é meio zoada essa tradução, né, que está aí, que é aquela tradução ali do Google. Mas, cara, o que ele diz aí, né, trocando em miúdos é, essa galera woke, essa galera aí a favor do aborto até 9 meses de gestação. É. Essa galera aí que, inclusive, como ele citou aí, não importa se você tem 8, 4, 5, 6, se você acha que é de outro sexo, você pode fazer cirurgias. É, é o que essa galera acredita. Vocês acham que essa galera é a favor dos pensamentos cristãos? Claro que não. Não é, cara, não é. E aí a gente sempre está falando isso aqui porque não, é como ele falou ali, é chover no molhado. É, chover no molhado. Chover no molhado. Essa galera vê os cristãos como pessoas que precisam, no mínimo, ser silenciadas. É. No mínimo, ser silenciadas. Nos outros vídeos que a gente fala sobre isso, temas mais espinhosos aqui, por exemplo, a gente falou do Mel Gibson, falou do Jim Caviezel, né, e algumas pessoas falaram, o Denzel Washington, ele é um cara cristão e ele professa a sua fé e ele não é cancelado. Mas não é exatamente assim não, galera. Pois é, cara, é outra coisa. Há exceções. A gente não está dizendo que é 100%, mas é a maioria. Dizer que não é a maioria, meu Deus do céu, vocês estão em qual mundo? É. Denzel Washington é um ator incancelável. É, cara. Ele é incancelável. Ele é negro, de altíssima qualidade. Sim. E, cara, cancelar esse cara é muito difícil. Mas, digo mas, eu não sei, não sei até que ponto Denzel Washington vai contra a agenda vermelha. Isso. Eu não sei até que ponto. Então, você dizer que é cristão, mas apoiar aborto, apoiar essa coisa de transgênero, tudo isso, aí, meu amigo, você aceita em qualquer lugar mesmo. É, aí, toda a galera progressista ali vai te acolher, né, cara? Se tu tá ali e tá no meio deles e concordando com tudo que eles falam, é igual você ter um canal aqui no YouTube e você concordar com tudo que os outros dizem, só pra você tá ali no meio da galerinha. Então, é fácil ser cristão dessa forma. Então, vamos lá. Não estamos falando que o Denzel Washington é assim. Não. A gente só tá dizendo que não sabemos até que ponto é essa fé dele, que ele realmente é cristão, né? Até que ponto ele vai contra o Beautiful People, né? O Beautiful People. E aí, nós temos Mark Wahlberg, descobriu essa lição de maneira mais difícil, Elvis. Quando foi forçado a gastar milhões pra fazer esse filme que nós vamos já falar aqui, que é o Padre Stu. É uma história sensacional. Nós limos a sinopse. Baseado em fatos reais, né? Baseado em fatos reais. O cara se interessou por esse projeto. O que que ele fez, Elvis? Ele simplesmente pegou o projeto. Todo mundo falou que o projeto é maravilhoso, mas quando ele chegou pra apresentar... O que que aconteceu? É cristão demais por nossos estúdios. Não, isso aí não vai pegar bem. Ele disse que teve gente que ignorou, inclusive, né, cara? Não. Olha, faz o seguinte, cara. Eu não vou nem ler. Porque tu sabe, né, cara? Aqui, se a gente colocar esse projeto pra frente, vai cair pra cima da gente. Aí ele, como assim? Como assim? É só o que tem é sucesso em filme cristão. O próprio Mel Gibson, que faz parte do filme também, né? Ele colocou 30 milhões do bolso dele, Mel Gibson, pra fazer o filme A Paixão de Cristo. E foi um sucesso, né? E foi um sucesso. Um sucesso, um sucesso. Eu acho que é o filme sem estúdio grande que mais lucrou aí na história de Hollywood, né? Sim, sim, cara. Ganhou muito. Ganhou cinco vezes o valor que eles... Investiram, né? Investiram, cara. Então ele foi aí, o Marco Albrecht, e começou a procurar estúdios, Elvis, patrocinadores, e não encontrou, cara. E aí a gente fala sempre aqui, a gente fala sempre aqui. É ou não é ideológico todas essas decisões? Porque se fosse dinheiro, não teriam um camalhaço de estúdio? Poxa, faz sucesso, dá grana. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e muitos outros países do Ocidente, a população cristã é maioria. Então, por que não tem vários estúdios querendo fazer filmes que sempre são sucesso de bilheteria? Por quê? Porque é ideológico, pessoal. É ideológico. Tem grana no meio? Tem. Não existe almoço grátis. Não. Eles também têm muita grana, eles pegam patrocínio de outra forma, mas por meios de grupos ali, principalmente políticos, ONGs que estão por trás ali, ó, pra dar as doletas. E, infelizmente, a distorção da própria cultura. Muita gente cristã patrocina cultura anticristã. Essa é a verdade hoje, galera, infelizmente. Olha as palavras do Mark Wahlberg, Elvis, olha aqui, ó. Enviei o roteiro para algumas pessoas que pensei que talvez o entenderiam. E elas não fizeram. E, obviamente, é subjetivo. Você tem seu próprio sentimento de que é o material o problema. Ele falou aí, ó. Ele sentiu que não é porque o roteiro é ruim. Não é porque o roteiro é ruim. Não é porque... Não é porque as pessoas não têm capacidade de entender. De entender. Mas é porque as pessoas não gostam do material. Do material. E ele sentiu isso, cara. Agora, você imagina, você com um projeto... Você tá com um projeto aí agora, cara? Você tá com um projeto e esse projeto, ele é conservador. Certo? Não é woke. Não é progressista. Não woke, é. Não é. Aí, você chega com esse projeto e aquela empresa vai dizer... Pô, velho, tu tem inclusão aí? Pô, cara, nesse teu projeto tem... Vai falar mal sobre cristãos? Vai falar mal de cristão? Vai... Nesse seu projeto aí, tem representatividade? Tem negro? Isso, agora vamos lá. Tem LGBT white fry? Agora vamos lá. Muita gente pode falar aí... Ah, Tony, Elvis, mas são empresas privadas, eles podem pegar o projeto que quiser. Meus amigos, vocês já ouviram falar em preconceito? Pois é. Por que o preconceito hoje, principalmente esse preconceito... Isso não é mimimi. Isso não é mimimi da nossa parte, cara. Não é mimimi. Porque a gente já sofreu preconceito, ó. Quando você recebe um preconceito, você precisa tentar... Subjulgar esse preconceito. Sim. Então, o que que acontece? Os cristãos estão recebendo preconceito. Então, eles, nós, precisamos subjulgar esse preconceito. Precisamos mostrar a vocês que vocês estão errados em ter esse preconceito. Que o material cristão de entretenimento é de alta qualidade. Que o material cristão de entretenimento, ele é espiritual, mas ele também é artístico. Então, é isso que vocês têm que entender. Por isso que é importante que o Mark Wahlberg, que o Mel Gibson, que o Jim Cavizio e vários outros produtores e atores comecem a tentar fazer esses produtos. Comecem a tentar fazer essas coisas. Quais são as produtoras que abarcam os projetos cristãos? Uma meia dúzia de igrejas ou de grupos que tem ali esse tipo de conteúdo, mas não tem capilaridade. O que o Wahlberg sentiu na pele agora é que ele ou precisa fazer por conta própria, ou precisa procurar esses pequenos estúdios. Que não vão ter a capacidade estrutural para fazer um projeto dessa magnitude. O filme Padre Stu é situado na década de 80, que Albert interpreta Stuart Long, um boxeador que foi forçado a se aposentar depois de vários ferimentos. Stu tem um relacionamento distante com o seu pai, que vai ser interpretado por Mel Gibson. E um relacionamento difícil com a sua mãe, que será interpretado por Jack Weaver. Estu decide então tentar atuar, tentar ser ator. Então ele faz as malas e se muda para Los Angeles, com o sonho de ser uma estrela de TV. Os planos de Stu não dão certo, quando ele é abordado por um agente de elenco masculino. Ou seja, meus amigos, quando o cara vê que essa história é de uma superação de alguém que se torna cristão conservador, a chibatada está na cara. Eu não quero, eu não quero isso aqui. Eu quero alguém que dê a volta por cima, mas que continue woke. Eu não quero que o cara se torne conservador, não. Até aí, meus amigos, né? Essa premissa já deu para entender porque os caras não aceitaram esse projeto aí, né, Elvis? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até aqui. E não se esquece, você também é um herói. Você também é um heroína. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Nós queremos agradecer aqui a todos os membros do canal. E não esqueça de se tornar membro e nos ajudar nessa empreitada. Heróis e mais! 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 Mais!